Pego o rádio do meu carro e pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou Ponho os óculos escuros, deixo a mente apertada, acender a cor Nessa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar Um romance assim por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história Me mata de amor Pego o rádio do meu carro e pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou Ponho os óculos escuros, deixo a mente apertada, acender a dor Nessa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar Um romance assim por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história Me mata de amor Nessa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar Um romance assim por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história Me mata de amor Me conta 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 de amor Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história